É palhada seca. E esse aqui, você vai comer agora, ó. Isso que você tá vendo é um sorbê. Ele vem até de lado, mano. Aqui, vem com molhadinho no sorvete. Esse é o prato que eu pediria felizão. Queria degustar o purezinho. A carne é muito bela. Olha que bela peça. Começando um dos vídeos mais incríveis do canal. Vocês gostaram muito do churrascaria mais caro do Brasil, que era barbacoa. Mas na verdade não era. Tem outras um pouquinho mais caro, mas eu considero uma das melhores. Hoje estamos aqui pra conhecer uma das melhores casas de carne, que eu chamo de churrascaria do mesmo jeito. Steakhouse é em inglês, churrascaria em português. Ou restaurante de carnes. Pra você que quer ser um pouco mais gourmet, eu faria limer. Bom dia, Sunshine. Estamos no Figueira, como é a... Proibido subir em cima da árvore, tá bom? Um aviso bem claro pra você, ó. Risco de quedas e acidentes. O Vinhais queria que eu subisse em cima da árvore. Sem ter nada que tem mais de 100 anos, com perigo de cair em cima de alguém. Bicho preguiça enquanto a gente faz a intro, pô. Quer que eu faça correndo? Pendurado, pô. Só que aí a gente não vai conseguir gravar mais. Pendurado em algum galho, pô. Tem suporte os galhos. Pra quem não conhece essa casa, ela é famosa por ter a árvore. Ganharam o melhor restaurante de carnes do Brasil no ranking de 101 churrascarias que você tem que conhecer. Barbecue, né? O jeito que você quiser falar. Dependendo da região e da sua burguesia safada. Um lugar onde é uma quarta-feira, 6h30, 7h da noite, já tá bombando. Já tem 300 pessoas, evento, faz 180 pessoas lá atrás. E estamos falando do estabelecimento mais caro, né? Tem fogueira, Gabe. Irmão, tem o cheirinho do carvão ali, ó. Pra você sentir ali. Conforme você vai entrando, você sente o cheiro da churrasqueira lá de dentro. Mas a churrasqueira é elétrica. Não é a gás, não é nem de carvão. Que loucura, cara. Tô zoando, irmão. Se eles fizessem churrasco de churrasqueira elétrica nesse lugar, ia ser absurdo. Bem bonito. Primeira vez aqui, Vinha. É só a primeira vez? Primeira vez. É a primeira vez que a gente ir junto em um lugar que tu não conhece. Porque tu conhece todos os lugares praticamente do mundo. Não, São Paulo. São Paulo. A gente ainda vai começar a viajar. Já tô vendo algumas coisas aqui próximas pra gente pegar o carrinho. Tem BH que a gente já tá planejando. Mas tem algumas coisas próximas aqui que a gente vai viajar antes. São José, Campinas. Campinas tem a Casa Bárbaros que a gente vai conhecer. E Fernando de Noronha? Fernando de Noronha. Pra surfar ou pra comer? Pra comer pros dois, pô. Vídeo surfando, Vinhaes. Tu não vai subir? Sobe por aqui, Gabe. Vamos portar caminho, né? Vai lá, dando a subida. A nossa coalhada seca, né? Com uma pitadinha de páprica em cima. A outra já é o nosso grão de bico também com uma picadinha de páprica em cima. Aí aqui temos o molho de cebola, chorizo espanhol e nosso mix de azeitona. Aí acompanha na tábua, acompanha a nossa focácia de uva passas. Aí na barquinha temos pão de queijo, a flashbread. E o pão de polvilho. O pão de polvilho é o maiorzinho, né? Aê, Gabriel. Bruno, no lugar que ele nunca foi. E eu também, primeira vez. Primeira vez juntinhos. Vai comer covado comigo, Minharci? Vou, vambora. Covado na casa? Temos aqui, como o nosso chefe explicou, nosso pãozinho de uva passas. Já comeu o pãozinho de uva passas? Nunca. Pô, a faca pra cortar o pão é essa daqui? Que sim, pô. Dá ladinho. Dá ladinho. Dá ladinho, brincadeira, pô. Ó o pãozinho de uva passas por dentro. Aí sim, ó. Me lembrou panetone. Panetone. Caraca, eu tô curioso pra conhecer o pão de uva passas. Aqui ele vem com a páprica em cima, ó. Caraca, show de gourmet, Vinhais. Vai, segura. Uma das melhores opções pra mim de entradinhas é coelhada seca. Só que na culinária árabe eles usam como principal, né? Olha que legal, ó. Pô, o pãozinho é bem bom, mano. Parece uma fermentação natural. É muito louco. Conforme você vai ficando mais velho, você vai mudando a sua vida, né? Por exemplo, o mais novo eu não comeria nunca um pão de uva passas. Não. Hoje em dia eu acho maneiro. Você curte, mano? Eu adio uva passas. Sério? Uhum. Acho que a gente não evoluiu no mesmo nível, cara. De paladar, você é o quê? Criança, pô. Que nem eu não peço panetone, eu peço chocotone. Ah, mas aí também, né? Panetone eu acho brincadeira, pô. Então. Frutas cristalizadas. Pô, ninguém tá nem aí pras frutas cristalizadas. Vem comigo, Vinhais. Você lembra o que é esse? Pô, parece um homus, né? Parece um homus, né? Não, mas não é um homus. Mas eu já esqueci. Caprichar, né, Vinhais? Só aí. E aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Olha isso. É peperoni? Virou uma bruscheta agora, praticamente. Começamos muito bem. Gostou? Muito. O melhor, te falar que eu acho dessa entradinha maneira, é isso aqui, ó. Cebolinha? É. Vamos lá, então. Bom, cebolinha, Vinhais. Na pegada de gramado, parece que tá em gramado, pô. Vou colocar aqui, ó, no flashbread. Pega a cebolinha, toca aqui em cima. Vale. Brilha. Cebolinha é gostoso, Vinhais. O flashbread também vem bem temperado, crocante. Vou experimentar o pãozinho de queijo. Depois quero ver você comendo aqui o coverzinho comigo. O pãozinho de queijo deles é bem durinho, mano. Eu achei que ia ser mó macio, ó. Você liga, o bagulho não amassa, viado. Você viu? Quebra. Parece que tem dois tipos, né? Qual que é aquele tipo maior? Esse aqui é pontinho de polvilho. Cara, comecei com um preconceito com ele, quando eu senti ele bem crocante. Olha, cara, me estranha, mano, pão de queijo. Mas quando você morde, uma massa folhada, manteigada. É um bom pão de queijo, Vinhais. E esse aqui, você vai comer agora, ó. Você pode abrir ele aqui, taca a colher da seca aqui dentro, mano. Faz um mix, né? Ele já é vazado, né? Já é pronto pra isso, entendeu? É pra você rechear, igual a casa de pão de queijo. Recheia aqui, coloca o outro molho, que a gente já não sabe mais o que que é. É isso. Coloca a cebolinha junto. Manda bala. Pô, se diverte, irmão. Como se não houvesse amanhã. E coloca aqui o que você chamou, né? De peperoni, né? É. O que que é isso aí, né? Pô, cara, ele explicou pra nós aí. Eu já esqueci tudo. É tanta coisa, velho. Como é bom você comer do jeito que você quiser, sendo feliz, não se preocupando com a etiqueta. Algumas pessoas me odeiam por isso. Mas eu acho isso muito gostoso. Uma coisa que eu achei muito curiosa do nosso Steak Tartar, isso que você tá vendo é um sorbê. Ele vem até gelado, mano. É um o quê? Sorvete, mano. Na base de água, de mostarda. Estranho, né? Pô, mas irado, mano. Porque Steak Tartar, a galera come com... Na real, tem mostarda. Com mostarda de jom, normalmente. Isso aqui é um sorbê de mostarda de jom. É o que a gente vai experimentar agora. Olha quem tá aqui, ó. O sorbezinho. Isso aqui eu quero ver você provando. Joga aqui no Steak Tartar pra deixar ele na temperatura mais ambiente. Jogou aqui, ó. Será que é de filé mignon? Fique de tartar de filé mignon, ó. Com toda certeza, Vinhais. Cara, a ideia do sorbê é maravilhosa. Porque quando você coloca no Steak, ele fica mais gelado do que o convencional. O que mantém uma temperatura que é excelente pra você comer carne crua. Isso aqui é muito bom. Quero muito. Você gosta de Steak Tartar, Vinhais? Eu faço Steak Tartar, meu pai. Aí, ó. Vai ter que vir o Receitas Com Vinhais. Eu tento fazer umas paradas chiques, pô. Cara, é muito legal a ideia da mostarda vir gelada. Muito legal a ideia. Junta com os matos aqui tudo. É isso. Vou pularzinha. Fala, magnífico o Steak Tartar. Eu realmente tô comendo coisas diferentes dentro de uma churrascaria. Isso é muito legal. Porque quando você vem aqui e você experimenta, pô, pedir um Steak Tartar e vem igual a todos os lugares, não tem como se diferenciar, né? Aqui, vem com um molhadinho no sorvete. Jogou na tosh. Tá bem bonito o prato, né, Guilherme? Bem bonitinho, né, mano? Aí pega aqui, ó, só uma folhinha pra dar um destaque. Magnífico. Quero ver o Vinhais provando o nosso Steak Tartar e o nosso pão de queijo. Nosso Masterchef. Bora. Cara, vou provar sem a mostarda primeiro. Pô, bem bonito. Faço Steak Tartar, eu tento, né? Eu, pelo menos que eu gosto, faço pra mim e pra minha mãe. Ela gosta também. Vamos lá. Hum, que é muito bom. Dá pra sentir o alcaparra, tem alcaparra também. É isso, review mais completo do Vinhais até hoje. Review, velho. Tô tentando passar um pouco de credibilidade aqui hoje. Você pelo nome. De corta-vento sempre. E, pô, deixa eu experimentar com a mostarda agora. Pega um pedacinho da mostarda um pouco gelada ali. Hum. Pega ali, ó, como se fosse a partezinha. Isso, do sorvete. Cara, bem bom. Esse é o prato que eu pediria felizão. Sério? Mas é diferente do que você já comeu do Steak Tartar ou é a mesma coisa assim? Só é um prato que você achou legal? Falar que o meu Steak Tartar é bem parecido com esse. Chamando muita resposta. Você faz a mostardinha sorvete, mostarda de jão também? Não, isso eu não faço. Mas, tipo, posso estar falando merda. Mas o Steak Tartar tem mostarda, tem alcaparra, tem cebola. Acho que a galera joga salsinha, né, também. E aí meio que tudo junto, assim, você dá uma misturada. Fica tipo gosto. Ou seja, o gosto do meu, tipo, lógico, tem coisas de diferença. Mas o gosto do meu e desse aqui tem uma coisinha ou outra, mas... Você mantém a temperatura ambiente também, assim, nesse nível, geladinho? Calma aí, você faz no gelo, no bowl do gelo. Isso, meu garoto, caralho. Pô, eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube, pô. Parece que eu criei, né, eu criei o meu, tá louco? Eu vi o do Jacan. Aí, ó, tentei fazer a parecida, mas tá da hora, mano. A minha margem Steak Tartar, ruculazinha. Hum. Mas um negócio bem bom. Isso aqui, ó. Caô? Que o Gabi não comeu. Ah, picles, né? Caralho, sério mesmo que tu vai comer? Que da hora, velho. Eu não gosto desse mix de azeitonas aqui. Não, azeitona eu não gosto, eu gosto disso que eu comi. Ó, o picles, pode querer. Bem bom. Parabéns. Excelente review do Vinhais. Dessa vez não vai ter nem piadinha. Quero ver o pão de queijo, irmão. Vê se ganha do nosso pão de queijo que a gente gravou. Review com Vinhais. Não é bom, não. E esse foi o review com Vinhais. Primeiro ele vai começar servindo os acompanhamentos. Nosso primeiro acompanhamento que eu pedi foi um purê de abóbora, que você pode ver que vem numa panelinha separada. Ele vem e serve na sua mesa. Na sequência, palmitos gratinados. Tem um coração de palmito pupunha, eu acho melhor. Porém, eu já comi algumas outras churrascarias. Preferi pedir o palmito gratinado pra mostrar pra vocês a variedade que tem daqui. E, na sequência, farofa arrobaia. Farofa arrobaia vem com nossa querida farofinha de ovos com carne seca e um toquinho de azeitona negra pra dar aquele toquinho de acidez. E o prato, nosso bife ancho, mais famoso aqui como baby bife, acompanha as batatinhas suflê, né? Batatinha estufada. E aqui, ó, que detalhe bonitinho. A vaquinha vem aqui falando, estou antes do ponto. Poxa, belo prato. Vamos começar. O prato principal com a faca adaladinha. O prato principal, já sujei minha faca adaladinha nas entradas, mas não tem problema, né, Vinhais? Acho que não. O importante é a gente se divertir e comer bem. Guarnições todas separadinhas, vamos levar pra casa, né, Vinhais? Ou você vai querer comer também? Óbvio, não. Vai amassar aqui, vai almoçar. Levar pra casa e se depormir. Vai se divertir, cara. Vai comer tudo isso aqui agora. Quero ver um review com o Vinhais só pra galera da live. O pessoal não sabe ainda das lives. Tá acontecendo de vez em quando, assim, ó. Temos aqui o purezinho de abóbora, ó, que você vê que ele coloca aqui só como se fosse uma degustação, ó. Quer degustar o purezinho? Pode pôr ele de abóbora, irmão? Puto. Tu vai ficar maluco com esse aí. Cabochá, né, cabochá. Caralho, muito bom, mano. Nossos palmitinhos. Hum. E a farofinha. Vou baiá. Quero ver esse ponto aí, hein, Guilherme. Esse é meu garoto. Vinhais, que carne é essa? Carne na prova semana que vem. Essa carne aí deve ser, sei lá, contra filé, picanha. Acertou no contra filé, mas qual que é o jeito do burguês safado chamar o contra filé? Ribeye Cap? Tem ribeye Cap, mas qual que é o nome dela? Porra, sei lá. Não fala não, irmão. Hã? Você só falou a capa, só que ela não tem só a capa. Ela tem o quê? Ribeye. Ah, então é ribeye que eles chamam? É, ou anjo. Entendi. Ou ojo de bife. Porra, vários nomes também, velho. Vários nomes, mano. Criaram vários nomes pra dificultar, pra você não saber o que você tá pedindo. Vinhais, pra você que estudou, qual a parte do ribeye Cap? Essa ou essa? Essa aí, pô. Essa? Sei lá, pô. Essa é a parte do ribeye Cap, ó. Que tem a parte da gordura toda, ó. Aqui, ó. Você pega o ribeye Cap, ó. Ele desmancha, ele vai desfiar. Será que essa daqui vai desfiar? Olha o ponto dela. Pô, eu gosto da parte que desfia, que tem menos gordura, então, né? Não, tem muito mais gordura. Ah, é? Essa é a parte que tem menos gordura, ó. A parte do ribeyezão. Vamos tirar a vaquinha. Olha o detalhe da vaquinha, pra mim, ganha tudo. Ele vem indicando da onde veio, né? Da própria fazenda deles. Olha que fofinha. Fofinha, né? Vamos ver o ponto, Vinhais. Lembrancinha, lembrancinha. Vamos levar pra casa. Vamos ver esse ponto. Olha, do jeito que tu gosta aqui. Olha, veio no ponto perfeito, Vinhais. Do jeito que tu gosta. Vou experimentar a parte do ribeye Cap aqui. A faca é excelente pra você cortar, ó. Dá pra você passar só uma vez, se você quiser. Na verdade, duas. Falei na minha função. Olha o ribeye Cap como tá. O ponto que eu pedi. Bonito o prato, hein, Gabe? Irmão, não só bonito, saboroso. Mas te falar, sabe o que eu prefiro? Eu prefiro pedir dois tartares de que vejo e comer prato assim, sabia? Hum, é preciso experimentar essa carne. A única coisa que eu não pediria, o qual eu não prestei atenção na hora de pedir, não pedir ajuda pro garçom, é a nossa farofinha aqui, bem com um toque de azeitona. Eu odeio azeitona. E ela é bem forte. E o palmitinho, esse palmitinho parece que tá da hora, hein, velho? O palmito e o purê de cabochá. O purê de abóbora, na verdade, tá maravilhoso. O palmito, ele vem junto com cogumelos, cara. Absurdamente delicioso. Olha aqui, ó, Vinhais. Chama no Zoom. Olha a delícia aqui, ó. Juntar purêzinho com o palmito. Pergunta agora, super importante. Vale a pena o preço dessa experiência? Você come coisas únicas? Eu acredito por uma confraternização, por um rolê de uma vez no ano, surpreender alguém no aniversário, alguma parada nesse nível, vale a pena. A carne realmente é uma carne muito saborosa, muito bem temperada. O espaço é bonito. E o espaço, você tá com uma árvore centenária, né, que você não vai encontrar em nenhum lugar. Falando de ambiente, eu tô comendo uma das melhores guarnições. Esse purê, pra mim, é uma das melhores coisas que eu comi. Vale muito a experiência. Não é toa que ganhou sempre veja comer e beber, sempre ganhou como espaço diferente, culinária alternativa, melhor carne, maior árvore, com certeza, de uma churrascaria. Experimenta esse pedacinho. É bonito, hein? Quero ouvir um feedback. Vai molinho, hein? Vale a pena, cara, a experiência ou não? Bonzoado. Bom, hein? Fico feliz. Que é a primeira vez que eu acho que você tá comendo um ancho com felicidade. É a primeira vez mesmo. Tu pegou um pedaço ali top pra mim, cara. Excelente, né? Caramba, muito gostoso, macio. Não, macio tá no ponto quase steak tartare que você gostou. Olha aí, ó. Olha que ele tá aqui. Cara, a carne é muito bela. Eu tô bem feliz com a minha opção de ter vindo aqui. Olha o aduvinhais brilhar, ó. Olha como vai ele com o pratinho dele. Meu prato. O cara vai comer ela com o muquinha mesmo. Hum. Olha que diferenciado. Caralho. Gostoso, brother. Aproveita que você tá fazendo esse carinho com o teu prato, com tudo. Cara, eu não falei, mas nesse cenário que você tá, parece que você tá em Hogwarts. Sério, eu amo, pô. Eu sou lufa-lufa. Eu amo que tá comendo com a colher. Mas olha que bonito. Não, eu não vou nem porque o cara vai colocar pra viagem, né? Eu e você, a gente vai comer, eu não vou ser o único, então eu não vou fazer isso. Você acabou de fazer. Ah, mas eu fiz com garfo, pô. Ó, que eu vou mostrar isso aqui, ó. É um molhinho de palmito também. Isso aqui dá um tchan. Cara, muito irado, dá um palmito. Hum, cara, que bagulho bom. Experimenta aqui com o... Não, experimenta junto. Pega um palmitinho e experimenta junto com a abóbora. Vou fazer assim, então. Como comer nos lugares chiques do jeito mais bizarro, né? É. O método tá te olhando. Uma formacinha. Bem gostoso. Tô comendo... Só o acompanhamento. Não, e vegetariano, né? Pra galera que, pô, come vegetariano, não. E, ó, tu dá as opções com a carne, eu dou 100. Apesar que eu sei que a carne tava demais, ó. E aí, a carninha você falou amarradão. Quer mais um pedaço? Não, e a carne tava boa mesmo também. Não, não, já pega, já pega. Mas eu gostei muito desse palmito, bro. Vai comer só o palmito, não vai pegar a carne, não. Nosso futuro veg do canal. Não, mas eu gosto muito de frutos do mar. Tem como. Sobremesa com o Vinhaes. Pô, dá pra virar, ó. Caralho. Lançando o break, a comida, cara. Não, mas eu quero isso. É o Vinhaes, é o Vinhaes diferente. Achei que ia ser de frutas vermelhas, é um doce de leite com creme de nata ali, ó. Tá empolgado, mano? Gosta de mil folhas? Eu gosto disso que eles fazem na... Com a... O acabamento aí, né? Vou cortar aqui, pô. Mil folhas é da hora, né? Cortar... Eu achei meio estranho cortar mil folhas. Dá vontade de comer no... Cabe com a mão, irmão. Ah, não, hein, pô. Já somou mais colacho aqui nesses lugares, né, garota? Esse pedacinho que você cortou, manda bala, pô. Isso é uma obra de arte. Olha que lindo, Vinhaes. Traz pra nós. Olha que bela peça. Tô até apertando aqui pra abrir melhor, pra mostrar. Olha, se liga. Esse recheio todo vai tudo pra tua barriga. Que delícia. O meu folhas tem duas coisas que eu me amarro. Creme patecier, né? Que é o... Falei que nem o game, né? Ele manda aquela... O nome gringo. Creme patecier, mas na real, creme de confeiteiro, né? E o doce de neite. Irado, gostei, pô. Bem doce. Supre seu açúcar? Ah, supre, supre sim, pô. Isso aqui se eu como, de manhã, né? Aí de tarde dá pra tomar uma cervejinha. Hum, bem gostoso. E vem sequinho a massa e não tá zoada. Tá legal. Primal, show. Mas ainda tem que experimentar o mil folhas de quem, Gabe? Não sei. De Jacã, pô. Ah, tu tá querendo ir no Jacã agora. Quase a vez que tu fala dele. Quero falar com ele, cara a cara, pô. Vou dar um ceninho nele. Finalizando esse vídeo mesmo sem LED. Pra uma pessoa. Dividiu por dois, não sei por quê. Minha praticamente não comeu. Gaba, gaba. Dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal.